Argila para limpar, argila para desintoxicar, argila para remover o excesso de oleosidade da pele. Estamos tão acostumados a vincular a argila com tais resultados que pensar num hidratante facial à base desse insumo é um tanto quanto complicado, né não? Pois muito bem, meus amores! Hoje vou lhes apresentar ao creme facial dermomineral bioresveratrol nanovips da Bioarte. Esse produtinho de nome e sobrenome complicado, o qual concorreu ao prêmio Atualidade Cosmética de 2016. Simplesmente o Oscar da Cosmetologia da América Latina. E não concorreu por ser um produto natural e orgânico, não. Não concorreu numa categoria separada. Concorreu por conta da sua eficiência e dos seus resultados. Para vocês terem uma ideia, gosto tanto desse potinho aqui que já estou no meu terceiro pote. Pote não, refil. Guardem isso que voltaremos a esse aspecto também. O creme facial dermomineral bioresveratrol nanovips da Bioarte é indicado para qualquer tipo de pele. Principalmente para as maduras, ressecadas e com manchas. Entretanto, caso você possua a pele oleosa, pode usar sem medo de ser feliz. Por quê? A argila é biomimética. Bio de vida, mimética de mimetismo. A argila imita a composição natural de nossa pele e entrega a ela aquilo que ela precisa. A argila é um ingrediente muito inteligente. Além disso, exatamente por conter a argila nesse potinho, ele funciona como um exímio protetor solar físico natural. Já que a argila é rica em titânio e zinco, minerais que atuam formando uma barreira física contra a radiação solar. Entretanto, nesse verãozão, nesse calor infernal, nesse nosso Brasil varonil, olha, apenas ele eu acho que não vai dar conta não. Além da proteção solar física natural, outras características que a argila contida aqui doa ao produto é o seguinte. Já falamos diversas vezes aqui no canal que a argila é um exímio veículo carreador, condutor de substâncias. Ela entrega com maestria aquilo que foi misturado a ela ao manto hidrolipídico. Além dessa entrega, a argila também funciona como se fosse uma pilha, potencializando assim qualquer insumo que for misturado a ela. Por conta de quê? Por conta do cobre e do zinco naturalmente presentes na argila. E como vocês podem perceber, é um produtinho arrocheado, ele não possui corantes artificiais. A argila utilizada nesse produto é a argila roxa. Maravilhosa para peles maduras, para peles sensíveis, para peles alérgicas. Além da argila, outros ingredientes que encontramos nesse produto aqui são o biorresveratrol. O que é o biorresveratrol? Resveratrol é um poderoso antioxidante advindo da uva. Além de ter essa ação exímia de antioxidante, ele também hidrata com maestria a pele. Ele é bioencapsulado e assim colocado dentro desse potinho. Outro ingrediente maravilhoso é o zemea. Zemea é um ativo natural que serve para substituir ativos hidratantes como propileno glicol, botileno glicol. Dentro desse potinho também contém derivados de olivas italianas, que são agentes emolientes. Contém óleo de semente de uva e óleo essencial de lavanda. É um produto sem fragrâncias sintéticas. Logo, o óleo essencial de lavanda é o que doa a fragrância leve desse produtinho aqui. É um cheiro de lavanda, mas é algo muito suave, muito leve. E a lavanda, como quem acompanha o canal já sabe, possui elevada ação cicatrizante sobre a pele. E também falando em termos terapêuticos, ela atua diretamente no sistema nervoso central, colaborando assim para acalmar ansiedade, atua contra depressão. Esse creme facial dermomineral, bioresveratrol, nanovites da Bioarte, hidrata de forma tão intensa a pele. Entretanto, o que o diferencia de outros hidratantes faciais é o seguinte. Embora ele tenha esse poder hidratante extremo, ele deixa a pele com um toque aveludado. Não deixa nada molhado, nada grudento. Não fica uma pele sequinha, como se você não tivesse usado nada. Fica assim uma pele hidratada, visivelmente hidratada. Entretanto, com um toque muito aveludado. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada por esse produto, galera. E olha, a Bioarte coloca diversos selinhos que falam um pouco a mais a respeito desse produto. Vou deixar rolando aí na tela. Skinfood, ingredientes orgânicos, produto vegano, não testado em animais, filtro solar físico, isso já falamos, ativa a circulação. Hum, vamos voltar a esse tópico. Não contém clorantes sintéticos, não contém fragrâncias sintéticas, não contém ingredientes tóxicos, não contém ingrediente geneticamente modificado, não contém glúten e feito no Brasil. Uma pequena dica para vocês ficarem ligados. O seguinte, a Bioarte possui dois cremes faciais. O creme facial dermomineral e o creme facial essencial. Eles possuem embalagens muito semelhantes, porém propostas distintas. O Nano Vits possui essas características sobre as quais conversamos, já o essencial é indicado para peles oleosas. O creme Nano Vits possui elevada rentabilidade, sua textura é bem densa, porém se espalha com maestria pela pele. Logo, ao aplicar, principalmente se sua pele for muito seca ou muito sensível, ou a combinação dos dois, como é o caso da minha, a gente sente algo como se fosse alguma coisa acontecendo na pele, como se fosse um leve pinicar. Essa característica, esse leve pinicar, o qual passa alguns minutos após a aplicação do produto, significa estimulação da microcirculação sanguínea da área onde ele foi aplicada. Isso é vida, isso é viço, isso é estimulação na síntese do colágeno. Isso significa que sua pele ficará mais viçosa, mais elástica, irá renovar a pele. Gente, estimulação da circulação sanguínea é vida, é vida. Para finalizar, um ponto maravilhoso desse produto é o seguinte, a Bioarte possui o refil dele. Galera, nesse sachê contém exatamente a quantidade do pote. Então, quando o produto acabar, basta, se você quiser, comprar o sachê, o refil, e assim repor o seu produto de forma muito mais barata e sustentável. Meus amores, a Sublime Ritual de Bem-Estar vive enviando esse sachê da Bioarte nas suas boxes. Boxes? Muita gente pega e fala, Ah, recebi uma amostra da Bioarte. Não, gente, isso não é amostra. Isso aqui é o produto, apenas no refil. Combinado? Enfim, meus amores, eu sou apaixonada por esse produtinho. Super indico. E vocês encontram a venda na maior parte dos parceiros da Corda da Bonita. Vocês encontram na Ecosmetique, encontram na Sublime Ritual de Bem-Estar, encontram na Aromalandia, encontram na Capim Store. Então, deixarei todos os links aqui no box de informações com os respectivos cupons de desconto. E vocês escolhem qual loja desejam comprar. Espero de coração que tenham gostado dessa resenha. Se tiverem gostado, já sabem o que fazer, né? Deixem um like pra mim, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Acompanhe-me pelas redes sociais, sou a Corda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. E se tiver aí de bobeira, meu amigo, assista os últimos vídeos aqui do canal. Estamos em mês de vídeo todo dia, então tem muito conteúdo já agora no início do ano. Beijos e até a próxima. Até amanhã, né? Beijos e até amanhã.